Música Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero ver Mamãe, mamãe, não chore Tenho os canos pra lavar, leio o romance Veja as contas do mercado Pague as festas, jogue Ser mãe é desdobrar Fibra por fibra o coração dos filhos Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz Mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais, não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta Eu tenho um jeito de quem não se espantar Braço de ouro, vale dez milhões Eu tenho corações fora do peito Mamãe, não chore, não tem jeito Pede os pães pra lavar, leia o romance Leia o círculo, a morte a vizem Um grande industrial Eu por aqui vou e estou muito bem De vez em quando venho com o carnaval E vou vivendo assim felicidade Na cidade que eu planto e pra mim Se quiser eu tenho mais e não tenho mais E não tem mais E não tem mais E não tem mais